Olá meus queridos, esse é o canal Vozes e Programadoras, meu nome é Juan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e pessoal, para fazer essa programação aqui da maneira correta, eu deixei aqui na descrição todas as instruções para que você faça de uma maneira assertiva e realmente comece a ver os resultados aí de 21 a 30 dias dá uma passadinha lá antes e bons ganhos a todos e eu peço aí que se você não for inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações e agora vamos para a programação que está sensacional todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio, mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa, essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio, mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa, essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio, mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa, essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio, mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa, essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa, essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo e eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo e eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo e eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo e eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo todos os dias eu treino meu maxilar para deixar meu rosto mais harmonioso sinto a beleza do meu rosto aumentar a cada dia quanto mais eu ouço esse áudio mais eu tenho vontade de fazer exercícios faciais para melhorar a aparência do meu rosto eu sou lindo e a cada dia que passa essa beleza aumenta ainda mais a cada dia que passa eu me olho no espelho e percebo meu rosto em perfeita harmonia as pessoas falam que eu estou cada vez mais belo e eu comecei a atrair cada vez mais olhares porque eu sou tão lindo como eu consegui aumentar a minha beleza em tão pouco tempo e aí é Legenda Adriana Zanotto